Muito bem, papel colocado, sala do quarto, pintura finalizada, casa de banho, hall, tá um espetáculo. Olha pra isso aí, que bacana, papel muito bonito, tudo limpo, reparado. Desmontado a gabina, colocado uma base de duches, uma colônia de ida, o hall foi todo, né? Muito bem, essa sala aqui tava muito... Pronto, a sala aqui tava realmente com muita fissura, muita mesmo, tem aí os outros vídeos, se vocês olharem com um pouco de atenção, vai ver até a parte dos reparos, né? Que tava mesmo assim, num estado muito... Que é natural, né? Perde o recente, o construtor não fez a parte que deveria, porque infelizmente faliu no caso, né? Não conseguiu concluir o pós-obra, né? O pós-venda aí, que é de 5 anos. Mas vamos lá, pintadinho, cor calmante, os tetinhos brancos, tudo reparadinho, papel já colocado, muito bacana. 926-970-138, drpladu.pt Pintura, Pladu, né? Canalização elétrica, remodelação em geral. É conosco. Acompanha aí, já tem muitos trabalhos publicados aí no Facebook, no YouTube, na internet, né? Nosso próprio portal, que é o drpladu.pt dr de doutor, né? drpladu.pt Facebook, nós temos uma paginazinha lá também, no YouTube, drpladu.pt Se você assiste aí nossos vídeos, gosta do trabalho, né? Gosta de como fica o resultado final. Dá um saltinho no Google, coloca lá drpladu remodelação e dá uma opinião lá no Google Maps, né? Que sempre surge a empresa ali. Deixa lá um comentário, coloca lá o nível de estrelinha que você acha que é satisfação. que é a beleza e a eficiência do bom trabalho. Muito obrigado. Um abraço.